Sete horas e dezoito minutos, sete e dezoito, ainda falando sobre dinheiro, o PIX tem novas regras a partir de hoje e como é o sistema de pagamento mais utilizado em todo o Brasil, claro, informação importante, o Kinder vai trazer todos os detalhes do que mudou a partir de hoje, Kinder. Vamos lá, Samocita, as novas regras para o sistema de pagamentos instantâneos, o PIX, anunciadas pelo Banco Central em dezembro, passam a valer a partir de hoje, segunda-feira. As mudanças alteram limites de valor para as transações e flexibilizam o horário noturno. Pelas novas regras, os bancos não são mais obrigados a impor um limite de valor por transação e são obrigados apenas a determinar um limite por período de tempo. Assim, quem tem um limite diário de R$ 3 mil, por exemplo, pode usar tudo em uma só transação. Se o cliente pedir uma redução, o banco deve reduzir imediatamente. Se o pedido for para aumentar, ele deve ser autorizado entre 24 e 48 horas. Quando o usuário for pessoa jurídica, os parâmetros para definir os limites de transações passam a ficar a critério dos bancos. A base para definir os limites quando o PIX for usado para uma compra passa a ser o limite que o mesmo cliente tem no TED e não mais no cartão de débito. Outra alteração, Samuel, foi relacionada ao horário noturno. Passa a ser opcional aos bancos oferecer a customização do horário noturno diferenciado, para o qual o cliente pode solicitar um limite menor para as suas transações financeiras através da opção. Obrigado. 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 Obrigado.